Fala galerinha, aqui tá falando o Gutão Galera, hoje eu tô trazendo um vídeo pra vocês, galera, do Salve o Mundo, tá? A galera que tem armas com poderes, galera, tipo de água, de fogo, que nem aqui, ó Amiskar, cadê, 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 cadê? Vamos ver aqui, Amiskar tá aqui, ó Amiskar, ela é elemento... Elemento... Energia, tá, galera? Tipo assim, aí vocês querem mudar, vocês querem melhorar a arma pra dar mais dano Não querem trocar, querem ficar com o mesmo elemento É o seguinte, vocês podem vir aqui, ó Vocês vão dar uma olhada aqui, na loja do saque, galera, vocês podem dar uma olhada aqui, ó Vem desses beneficiadores aqui, tá? Quando aparecer na loja, galera, compre esses beneficiadores aqui Porque eles são muito bons pra melhorar a arma de vocês, tá? Então vamos fazer o seguinte Eu comprei já bastante, já não tem mais nenhum pra comprar Tem o ouro lá, mas não tem como comprar Porque hoje à noite vai sair daqui 9 horas, vai sair mais beneficiadores E aí a gente vai poder comprar Aí, como é que funciona, Guttão? Como é que funciona? Eu vou explicar pra vocês Vocês vão ver aqui na arma de vocês aqui, ó Vão clicar aqui Que nem aqui, ó, pode dar uma olhada Eu tenho essa arma do dragão aqui Eu vou clicar nela Aí eu vou em aprimorar, tá? Aí eu vou apertar o quadrado que é aprimorar de novo Aí o que eu vou fazer? Modificar benefícios, galera Então eu vou vir aqui na arma Vamos converter, vamos Aperta o quadrado, tá? Aí o que eu posso dar uma olhada aqui? Você pode dar uma olhada, galera? Que aqui tá aqui, ó É... 15% de dano ao alvos desacelerados com lerdeza Então eu vou falar Eu quero melhorar pra ficar um pouquinho mais forte a minha arma Eu vou fazer o que? Eu vou apertar o X, tá? Eu tenho que ter aquele aranha Que eu vou mostrar pra vocês Verde, tá, galera? Então eu vou clicar X nela Eu não tenho Vamos dar uma olhada Azul, eu tenho Então eu só consigo melhorar Essa arma aqui Com o elemento azul Que é essa aranha azul O beneficiador azul, tá, galera? Que vai melhorar o dano da minha arma Então eu vou fazer o seguinte Eu tenho que arrumar aquelas aranha E na missões, galera Nas missões do Salve o Mundo Mostra as arainhas que tem lá Que eu chamo de aranha, galera Mas é beneficiador Mostra lá Cada missão se tem beneficiador Ou não tem Aí a minha arma tá dando 15% de dano Então eu vou fazer Eu quero melhorar Então vamos confirmar Ó, agora a minha arma de 15 Foi pra 20% de dano Quer dizer que a minha arma tá ficando mais forte Por causa desse beneficiador, tá? Aí se eu quisesse melhorar mais ainda Eu tenho Só que eu não vou melhorar mais Que eu vou usar em outra arma Aí eu podia clicar o quadrado Que eu tinha que usar Aranha roxa, tá? Aí depois da roxa Veio a lendária Entendeu? É como se fosse É... Comum Raro Épico E lendário Tá bom? Então a galera que quiser Melhorar a arma Deixar a arma mais forte Galera Peguem E façam isso Com os beneficiadores Garanto pra vocês Que as suas armas Vão ficar muito forte Tá? Elas vendem na loja Galera Na loja aqui, ó Vocês vendem na loja do saque E corrigindo, galera Elas não dão emissão Só vendem na loja de saque Tá? Então tá aqui, ó Vocês vão olhar aqui Aqui só veio A rara E só veio A incomum Tá? Então a galera que quiser Comprar Sempre dá uma olhada Na loja E comprem todos Pra melhorar a arma De vocês Tá bom? Espero que esse vídeo Seja útil pra vocês Que tenham agradado vocês Tá? Muito obrigado a todos Tá? E eu vou trazer mais vídeos Ensinando como melhorar As outras armas Tá bom, galera? Então vou Depois eu vou ensinar Como mudar o benefício A minha arma é de água Quero colocar arma de fogo E eu vou ensinar a vocês Tá bom, galera? Muito obrigado Beijão E fui, galerinha